Amados irmãos, boa noite. Sejam imensamente bem-vindos. Hoje, nossa casa está em festa, na medida em que nós já começamos a celebrar com antecipação amorosa a vinda daquele que nos norteia os destinos. A nossa gratidão se estende aos nossos queridos trabalhadores que, com tanto carinho, promoveram essa beleza. Aos nossos olhos, a renovação lá do Love. Vocês gostaram? Ficou bem agradável, bem gostoso. Muito bem, muito bem. Eu vou precisar do seu apoio e eu solicito aos nossos amigos espirituais que me auxiliem a fazer uma apresentação à altura do tópico. Eu apresentei esse tema numa conferência em um outro estado. Foi quase que um seminário. Portanto, nós estamos falando aqui de mais de 100 slides que não estão nessa palestra no dia de hoje. E eu vou fazer o meu possível para poder transmitir um assunto realmente que eu considero maravilhoso, muito interessante, mas complexo. E para trazer esse material de forma reduzida, restrita, e ainda faça sentido, foi um desafio. Mas eu adoro desafios. E, com o auxílio de vocês, eu tenho certeza que a gente pode chegar em algum lugar. O que vocês acham? Muito bem, muito bem. Então, por que, para começarmos, nos saudarmos, não é uns aos outros, um oizinho gostoso, um aperto, colocar calor nessa sala? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Neurociência da transformação moral. Nós vamos ver aqui um enfoque que vai nos auxiliar a compreender como o nosso próprio cérebro pode nos auxiliar nesse processo de modificação que nós buscamos. Porque vocês, que são aqui numa segunda-feira à noite, são realmente uma assembleia seleta de pessoas. Porque a maioria está buscando as coisas do mundo. E nós, numa segunda-feira, que é sempre uma proposta de decisão para nós buscarmos outros interesses no começo de uma semana, estão aqui. Então, eu realmente considero esse público um público realmente muito acima da média. E a verdade é que quando nós entramos em contato com o Espiritismo, nós começamos a ouvir tanto na expressão reforma íntima, modificação interior, e a gente começa a se enlevar com a ideia de sermos pessoas melhores. E nós vamos ver que, na realidade, quando as próprias escrituras, referindo-se ao Senhor, que a palavra, the word was made flesh, a palavra foi feita, foi materializada, nós vamos ver que existe, sim, uma interpretação sutil, não necessariamente mais nos referindo propriamente ao Senhor, mas vamos ver em várias partes das escrituras, como que, ou, como o nosso, como a expressão do pensamento no nosso, na nossa vivência encarnada, na nossa vivência corporal, física, pode nos auxiliar nesse processo. Então, sem mais nem menos, vamos em frente, porque nós estamos falando da ciência do cérebro. É uma ciência extremamente moderna, nós estamos falando coisa de 20 anos atrás, 30 anos atrás, começando, e nos últimos anos, a partir da década de 90, que foi oficialmente instituído aqui nos Estados Unidos como sendo a década do cérebro pelo presidente Presidente Clinton, pelo presidente Clinton, nós começamos a ver, assim, um avanço absolutamente extraordinário do conhecimento da fisiologia, da bioquímica do cérebro. Então, a princípio, nós vamos aqui, o nosso objetivo realmente é nós focarmos como que o cérebro pode nos auxiliar na transformação dos tecidos da nossa alma se nós pudéssemos, se nós pudermos nos referir dessa forma a ele. Então, vou pedir, então, vou solicitar a vocês aí o contraste dos slides, ao contrário, por favor. Muito bem, o que nós vamos fazer a princípio é uma visão do aspecto ético, do aspecto filosófico, para que a gente possa compreender a inter-relação que nós vamos fazer com o aspecto científico. Tudo bem? Então, a primeira noção que eu vou trazer para vocês é de muito tempo atrás, é da sabedoria, que a sabedoria não tem época, não tem idade, não tem tempo, a sabedoria é eterna, ela é transcendental. Então, nós vamos aí conhecer o conceito de virtude e ele vem de muito longe, ele vem dos templos de Aristóteles, mas a princípio nós vamos ver um enfoque mais moderno, qual é a definição propriamente de virtude? Porque o que é a reforma íntima tão comentada no Espiritismo é a transformação do ser humano num ser melhor, num ser de bem, num ser virtuoso. Então, vamos aí, a virtude propriamente é a excelência moral, é o ser humano na sua melhor capacidade ética. Então, nós vamos aí no livro A História da Filosofia, Will Durand se referindo à virtude como sendo somos o que fazemos repetidamente. a excelência então não é um ato, é um hábito. Então, você e eu, nós somos o que fazemos o tempo todo, automaticamente, sem percebermos. E não é essa a própria definição de hábito? É uma coisa que você faz sem perceber. Você começa a dirigir, você não percebe que você está sinalizando, que você simplesmente faz automaticamente, você faz aquilo muito bem. aquilo faz parte da tua vida, é um hábito adquirido. O seu cérebro, você está dirigindo e o seu cérebro no background dirige o seu carro, obviamente, com a sua atenção necessária às coisas essenciais. Mas ninguém pensa, nossa, agora eu vou acelerar, agora eu vou brecar, certo? É automático, é um hábito já adquirido pelas pessoas, obviamente, que dirigem. Então, nós vamos aí ver a que que nosso amigo filósofo se refere em termos da excelência, porque o mundo é cheio de mediocridade. E nós não estamos falando de perfeccionismo, porque o perfeccionista não é nem o oposto do medíocre e nem o excelente por natureza. O perfeccionista é aquele que tem a intenção de ser excelente, mas se as coisas não saírem do jeito que ele quer, ele não tem a flexibilidade de fazer algo um pouco aquém para que a coisa se apresente, sem necessariamente cair na mediocridade, porque a pessoa que busca essa sim, busca a excelência, vai fazer o melhor ao seu alcance, vai buscar o máximo da perfeição possível dentro daquele contexto, a fim de que o melhor seja feito para ela, para ela e para todos. É muito diferente da pessoa medíocre, que o medíocre é aquele que saiu, saiu, não faz nenhum esforço a mais, o que saiu, saiu. O perfeccionista não, tente sair do jeito que eu quero e tente sair perfeito, e se não sair perfeito a pessoa não faz nada, ela cristaliza, mas o excelente não, o excelente busca a perfeição, faz o seu melhor e tem a flexibilidade de fazer algumas adaptações quando necessário. Quem é que você é? Pergunte para a pessoa ao seu lado, você é perfeccionista, excelente, eu tenho dificuldade de perguntar se, você não deve perguntar se a pessoa é medíocre, isso vai ficar ofensivo. muito bem, muito bem, muito bem, todo mundo aqui buscando a excelência, não é? A gente deve fazer por onde, não é? Sermos o melhor possível, ao nosso alcance. Então, a ética de Aristóteles nos mostra uma técnica fantástica para nós adquirirmos hábitos excelentes, para nós sermos a nossa versão ideal, nosso 2.0, se assim pudéssemos dizer. Então, vamos aí. O que nos diz Aristóteles? Se você deseja alguma coisa, se você desejar ser algo, ser alguém diferente, comece a agir como se já fosse. corajoso, se você deseja, se você deseja ser um construtor, comece a construir. Se você deseja ser um pianista, comece a tocar. Se você quiser se tornar uma pessoa corajosa, comece a agir como o corajoso, o corajoso age. E a coragem se tornar, se tornará, se tornará natural para você. Portanto, se nós quisermos nos tornar pessoas de bem, pessoas virtuosas, comece agindo como se você já fosse virtuoso. comece agindo como se você já fosse algo que você no fundo ainda não é. Mas comece fazendo dessa forma. Por quê? Cultiva-se a virtude cultivando certos hábitos. Então, se você quer ser um bom pianista, comece a tocar. Se você quer se tornar uma pessoa mais bondosa, comece a agir de forma concorrente. Se você quer ser um ciclista, comece a berolar. Seja o que for. Você fala, nossa, mas eu não consigo nem subir na bicicleta ainda. Mas comece a fazer algo, não importa em que nível você esteja. Porque se você começa a agir como se você já fosse aquilo, o seu cérebro, eles não sabiam. Mas, na realidade, o seu cérebro vai lhe auxiliar nesse processo. E nós vamos ver mais pra frente como. E, em termos de espiritismo, nós temos um enfoque muito interessante, porque nos vem os mentores nos dizendo no livro dos espíritos que a virtude no seu mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. E mais vale pouca virtude com modéstia do que com muito orgulho. Aliás, até Albert Tyson diz algo semelhante. Então, comecemos a agir como se fôssemos bondosos, como se já fôssemos sóbrios, como se já fôssemos modestos, generosos, caridosos. e esse processo solicita de todos nós trabalho. Essa é a palavra mágica. O trabalho envolve o que, gente? Envolve esforço. De quem? Seu. E o meu. Então, o trabalho exige que você comece a fazer determinada coisa. E esse é o segredo. Você fala, nossa, mas, nossa, não quero me sentir tão pomposo. Eu vou agir como se fosse virtuoso, mas eu já caridoso ou mais inteligente do que na realidade eu sou. A verdade é, novamente, que o seu cérebro vai lhe auxiliar a chegar nesse nível. No máximo que você possa chegar, nessa própria reencarnação. Então, só estou despertando o interesse, ou melhor, a curiosidade de vocês. Nos dizem os mentores que, se a maior virtude é realmente o sacrifício dos nossos interesses pessoais, o nosso pior defeito é, necessariamente, o interesse pessoal. E isso está definido entre os vícios. uma pergunta que Kardec faz aos mentores. Entre os vícios, qual podemos considerar de todos? Gente, essa é uma pergunta de peso. De todos os vícios, de todas as nossas más qualidades, qual o principal? O mais barra pesada? Aí, os mentores, de vez em quando, eles dão essas respostas meio, eu não quero dizer sarcásticas, nem irritadas, eu quero dizer meio arrepiadas. eles viram e dizem, nós já dissemos muitas vezes o egoísmo. De todos os defeitos, de todos os vícios que nós já possamos ter, o egoísmo, o interesse pessoal é o pior de todos. Então, nós vamos ver o comentário do egoísmo, ou seja, dele se deriva todo o mal. Isso dá em todos os vícios. Gente, olha que afirmação profunda. Isso dá em todos os vícios. E vereis que no fundo de todos eles existe o egoísmo. Desculpe se alguma coisa está em inglês, que esse seminário foi dado em inglês. Então, traduzi na medida do possível e alguma coisa notando aqui, aqui e lá tem alguns defeitinhos que eu esqueci de trazer em português. Mas, enfim, isso é detalhe. Então, além dos defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual o sinal mais característico da imperfeição? Qual é a resposta? Olha cá, vamos lá, acompanhando comigo. Vocês estão comigo? Não, deixa eu ouvir. Pergunta se a pessoa do lado está prestando atenção. Porque vocês são meio aéreos. Pergunta. Agora, vira para a pessoa e fala, presta atenção. Ok. All right. Então, lá vou eu. Novamente, além dos defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? o egoísmo. Ou seja, de outra forma, nós vamos dizer o quê? O interesse pessoal. É isso que os mentores nos informam. Então, o verdadeiro desinteresse é uma coisa tão rara, eles dizem. Os imortais nos dizem isso. Que conhecem toda a humanidade na sua essência. o verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como sendo um fenômeno quando se apresenta. Nós vivemos nessa realidade. Essa é a nossa geração. E não importa se você tem 10 anos, se você tem 18, se você tem 28, se você tem 80. Esse é o nosso tempo. Não tem essa história no meu tempo. O seu tempo é agora. 2023. Você e eu estamos vivendo esse tempo. A perspectiva é completamente diferente. Porque nós somos espíritos imortais. Então, se o seu netinho, se o seu sobrinho vira pra você e fala assim, nossa, você, você tá meio por fora. Não, você não tá por fora coisíssimo nenhum. Quem tá atrasado é você porque, olha, eu já tô aqui na frente ou mais perto de desencarnar e você acabou de chegar. você vai olhar. Seu filho vira pra você, eu não escolhi pra nascer. Aí, então, é que não tem como. Você não só escolheu, como escolheu muito bem. E se você tem um pai chato como eu, uma mãe chatíssima, como você está afirmando, merecimento você possui. Então, é assim, a gente vai com a brincadeira, vai passando alguns ensinamentos espíritas. Mas essa é a verdade. Qual é a característica mais significativa da nossa geração? É o me, myself and I. É o egocentrismo. O egocentrismo é baseado no quê, gente? Olha aqui. Ego. Vou dar uma dica pra vocês. Qual é a característica do egocentrismo? Qual é o que tá na base? Ah, o ego. Mas no fundo é o quê? O egoísmo. É, tudo pra mim. É o que me interessa. É o que me importa. E você? Que se cuide. Então, novamente, qual é o maior obstáculo ao progresso? Kardec pergunta aos mentores. O orgulho? O egoísmo. O orgulho e o egoísmo. E nós, pais, ou aqueles que realmente o são como espíritos reencarnados, precisamos ter isso em mente. Porque esse é um dos principais males da nossa geração atual. É essa ideia de só o seu bem-estar realmente que importa os outros que se cuidem. E se nós vemos essa tendência já sendo bastante aparente, sobretudo na infância, é a sua oportunidade de direcionar. E se você não aproveitar essa oportunidade, você estará como tutor daquele espírito, estará realmente desperdiçando provavelmente a única oportunidade de que você tem influência na vida daquela criatura enquanto reencarnada. Aí a gente vai para um outro extremo. As pessoas começam a se interessar pelas noções éticas, espiritualistas. São assim, se o egoísmo é tão ruim assim, eu também não posso pensar no meu bem-estar. Então, essa história de interesse pessoal é um egoísmo. Isso é ou não é um outro extremo? Com certeza. Por isso que a gente trouxe essa brincadeirinha. Ah, you, 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 you. Então, você vai focar em você mesmo? Não, não, porque isso seria egoísta. Aí Kardec pergunta para os mentores. Aliás, ele afirma, ele afirma. Na realidade, é uma referência, é uma afirmação que ele faz uma pergunta aos mentores e os mentores afirmam. Não há nenhum egoísmo em se melhorar com vistas a se aproximar de Deus. Então, quando você procura pensar em si no sentido de se melhorar, isso é apenas auto-amor. e não egoísmo. A linha é tênue entre o auto-amor e o egoísmo? É, algumas vezes. Mas, é uma diretriz espiritual. Quem é que disse isso? Que o auto-amor é uma diretriz essencial para a nossa caminhada espiritual? Nós estamos bem filosóficos aqui. E vocês lá atrás, vocês que sabem tudo, os trabalhadores do centro, todo mundo sabe absolutamente tudo. Qual é a resposta? Quem é que trouxe... Estou colocando eles na guirlanda, não é guirlanda? Não o quê? Na berlinda, na guirlanda, guirlanda de Natal. Não, eu preciso fazer vocês rirem hoje, pelo jeito, vocês estão assim meio filosóficos demais. Não, eu que estou, não é? Vocês vão se arrepender. olha só. Quem é que disse isso, gente? Que o auto-amor é essencial para a nossa espiritualidade, nosso crescimento? Jesus. Quando ele disse o quê? Amai a Deus, amai ao próximo, e ele parou aí? Amai a Deus acima de tudo. Amai ao próximo, como quem? Como a si mesmo. Uau! só essa frase é toda uma palestra, é todo um estudo, melhor dizendo. Então, vamos aí. Já que a gente está querendo se virar, se transformar, virar pessoas melhores, se virando na cama da alma, vamos aí, nesse caminho, nesse caminho, porque existe a cama da alma, porque a maioria está lá, deitada na cama da alma, e ninguém se mexe, só precisa a dor vir para dar umas chacoalhadas. Eu preciso aproveitar os nomes hoje, não é? Está meio complicado, vocês precisam me ajudar, ok? Então, vamos lá. Nós vimos desde o começo que a proposta é, se nós queremos, se nós quisermos, melhor dizendo, nos transformar em pessoas melhores, nós precisamos fazer o quê, segundo Aristóteles? Começar a agir como já se fôssemos melhores. Ou seja, para que nós possamos fazer disso um hábito. Você começa a agir, você começa a agir, você começa a agir da melhor forma, que aquilo acaba se tornando um hábito. Você começa a falar menos da sogra, menos da sogra, menos da sogra, de repente, você esquece de falar mal da sogra. Você vai conseguir enxergar alguma qualidade. e nosso irmão Marco Ferrazoli nos lembrou hoje, na abertura, da questão do perdão. E quando eu lembro que um dos degraus nesse processo evolutivo de nos tornarmos pessoas melhores são tantas as barreiras, são tantas as situações que nós nos deparamos, e uma delas são os outros. Às vezes, o problema está nos outros, sabia? Você é um santo, a maioria das vezes, em casa, seu relacionamento afetivo, você é expressão, porque você precisa, qualquer coisa, que te questionarem nessa afirmação que é aparentemente absurda, você começa a agir, segundo Aristóteles recomendou. Você começa a pensar, eu sou um santo, eu sou um santo, eu sou um santo, você começa a agir santamente, porque você vai precisar ter essa força interior. E, lembrando das nossas qualidades, quando nos referimos ao perdão, eu, sinceramente, não consigo encontrar uma melhor forma, pelo menos para mim, talvez, algumas vezes, a única forma de conseguir perdoar pessoas, o meu relacionamento pessoal, se não, a não ser que eu consiga lembrar das qualidades daquela pessoa. Às vezes, a ofensa é tão grande, o Azurag é tão chocante, a expressão é tão inacreditavelmente descaridosa nas nossas relações pessoais, que algo parece que morre dentro de você. E existem momentos na sua vida e na minha em que nós vamos ter esses embates de decisão. Eu continuo ou não continuo? Eu vou ou não vou? Eu continuo com esse grupo de pessoas? Eu continuo nessa equipe de trabalho? Eu continuo com essa companheira, com esse companheiro? Algumas coisas não dá para largar, tipo sogra e filho? Enfim, você coloca tudo? Tem horas que você precisa lembrar das qualidades dessas pessoas para poder continuar a viver com elas. Continuando. Ou eu conto para vocês alguma coisa? Sim. Eu sabia que vocês iam ficar curiosos por que eu dei essa guinada. Eu não ia falar nada. A culpa é do Marco. Porque, veja, quando ele falou nessa questão, eu pensei, eu vou ter de trazer essa situação. Porque quando nós... Não vou falar agora, eu falo depois. Eu falo depois, vai ter um momento que eu vou falar sobre isso. Eu vou contar uma situação muito interessante para vocês. Então, vamos lá. em termos de hábitos, o que é a definição de hábito? É um comportamento que se adquire através do quê? Eu preciso de vocês. O que é o hábito? Você adquire um comportamento habitual pela repetição. Muito bem. Nós fazemos algo sem pensar. É uma coisa que acaba se tornando espontânea. E nós vamos ver que é muito interessante a psicologia já ter determinado que 40% de tudo que você e eu fazemos é automático. É sem pensar. Nós pensamos... A grande maioria das coisas que você pensa hoje é o que você pensou ontem e antes de ontem. Uma criatividade. Enfim, bons hábitos. Os bons hábitos nos trazem o quê? E nos trazem o quê? Bem-estar. E nos trazem alegria de viver. Isso parece bastante óbvio. Eles são uma ponte para o nosso crescimento espiritual, certamente. E os maus hábitos é tudo que seja o contrário. Portanto, se desenvolver um hábito com a ajuda de Deus, se nós podemos desenvolver um hábito com a ajuda de Deus, nós também podemos quebrá-lo. Alguns hábitos são nocivos, certo? Muito nocivos. A nossa saúde física e a nossa saúde mental. Então, há pessoas que fazem o bem de forma espontânea. Isso Kardec comentando com os espíritos superiores. Outras lutam contra a sua própria natureza, mas conseguem superar a sua própria natureza. Qual dessas ações tem mais mérito? Antes de ouvirmos a resposta dos mentores, eu pergunto para vocês. Tem uma pessoa que faz o bem, é o second skin. É uma coisa absolutamente natural para ela. É espontâneo. A pessoa é boa. Essa é a verdade. A outra, a outra, fica lutando contra a sua própria natureza, suas más inclinações. Mas acaba conseguindo superar. Qual das duas tem mais mérito, na opinião de vocês? Aquela que supera. Aquela que supera? As duas. Vamos ver? Olha aqui. As que não têm de lutar, é porque já lutaram. Essa é a verdade. Já adquiriram aquela qualidade? Então, as que não têm de lutar, é porque nelas o progresso já está realizado. Lutaram antes e venceram. Ninguém nasce pronto. Apesar de alguns enfoques filosóficos, acreditam que nós já nascemos prontos. Mas, segundo a visão muito racional da doutrina espírita, ela nos diz que nós nascemos com tudo em potencial. Nós somos uma semente de Deus. e, com o passar do tempo, nós vamos nos tornando de pessoas sem conhecimento absolutamente nenhum, pessoas absolutamente nem perfeita nem imperfeita, mas simples e ignorantes, em espíritos, na sua caminhada espiritual de evolução. Para as que já conseguiram lutar e venceram, os bons sentimentos não custam nenhum esforço e suas ações parecem todas naturais. Porque, para elas, o quê, gente? O bem já se tornou um hábito. Você fala, nossa, um hábito? É, um hábito. Pois não. Uma criança. Ok. Você, ela recebe muitas diretrizes dos pais, das pessoas que estão ao redor. E ela já nasce indo para uma direção boa ou essa parte fora ajuda? Ok. Excelente pergunta, porque tem muitos pais aqui. Ou avós, ou tios, ou irmãos, pessoas que têm irmãos menores. A questão da criança, vocês ouviram a pergunta? A questão da criança, ela nasce com o externo, que são os pais. Se o externo tem influência na criança, para ela se tornar uma pessoa melhor? Se o environment, seja os pais, seja a escola, seja o ambiente social que ela vive, tem como influenciar a criança? Por quê? A criança não tinha tendências boas? É isso? Ou a pergunta é geral? Não, é geral. É geral. Muito bem. Então, nós somos espíritos imortais, já com muitas experiências, com muitas existências. Nós já nascemos com tendências que haverão de aparecer mais tarde quando nós estivermos mais maduros na carne. mas entre o momento em que eu e você nascemos e mais ou menos em torno de sete, oito anos, nós, na condição de crianças, nosso espírito está como que adormecido, num estado extremamente passivo à influência. e é por isso que os mentores dizem, se você quer educar um espírito, porque nós somos tutores dos nossos filhos, não somos donos, se você quer educar aquele espírito que está sob a sua tutela, você tem em torno de sete a oito anos, para conseguir ter uma influência imensa na vida daquela criança. Porque depois começa, a criança já vai ter o seu espírito já completamente reencarnado, o seu cérebro realmente tomando contato absoluto com a matéria e com o mundo espiritual já sendo desligado pouco a pouco e começam a aparecer as verdadeiras tendências daquele espírito. Então, se você quer influenciar a criança, é sobretudo nesse período. E os pais têm total influência nesse processo. E se não fosse assim, nós não reencarnaríamos crianças. Essa é uma lei de Deus, a sabedoria divina, de trazer, pelo menos no nosso grau evolutivo, trazer a criança num período absolutamente maleável e com condições de ser influenciada. E o pai e a mãe que não influenciam. E o pai e a mãe que são, Ah, eu sou o amiguinho do meu filho. Está perdendo a oportunidade de auxiliá-lo a dar rumo àquele espírito. Pergunta se eles vão querer sair com você como amiguinho. Eles vão procurar você para sair com um amiguinho quando tiverem 10, 12, 15 anos? Eles vão ter os amiguinhos deles, os amigos deles. Você é um instrutor. Assuma essa posição. Amorosamente, mas assuma essa posição. Senão, você estará negligenciando a sua atitude, a sua capacidade de amparar pessoas nesse estado infantil. Muito bem. Já nos diz aqui... Você fala, Lívia, por que você está dando toda essa volta? Porque, se você não tiver o embasamento filosófico, nada que eu vou trazer para frente vai ter mais sentido. Vocês estão bem? Estão gostando? É muita filosofia para a cabeça de vocês. Então, ótimo. Eu sabia que vocês estavam acima da média. Já falei desde o começo. Já senti pela vibração da sala. Realmente. Uma assembleia seleta hoje. Bem óbvio, não é? O que é o vício? Maus hábitos. O que é a virtude? Bons. E nos disse Paulo, nas epístolas, há tanto tempo atrás, a gente recebe essa informação de tudo quanto é lado. Se você quiser vencer um mau hábito, não foque nele. Você fala, nossa, que absurdo. Quer dizer, se eu tenho uma tendência... Vamos falar uma coisa bem comum. Comum, sim. Não comum. Felizmente, não é tão comum assim. Mas é uma coisa fácil de compreender. Se você tem uma tendência com a bebida, por exemplo, o que você deve focar? Na comida. Para aqueles que estão nos acompanhando, se você tem uma tendência a focar na bebida, a resposta foi. Em que você deve focar? Na comida. Na comida. Não, isso que eu chamo de uma resposta inteligente. Mas é uma resposta inteligentíssima. Por quê? Porque é isso que está... Olha, veja, você foca em algo diferente. Então, se você... Vamos supor, aqui, há uma resposta. Imagine que a pessoa foque na comida porque eu tenho um equilíbrio em relação à comida. Então, quanto mais... Aí, se a pessoa tem um problema com... Vamos dizer, a comida, que é uma coisa tão comum. Se você tem um problema com a comida... Eu quero agora testar a criatividade da pessoa. Se você tem problema com a comida, o que você faz no sentido de comer em excesso? O que você faz? Você foca em quê? No exercício. No exercício. No exercício? Uau. 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 Ok. Gente, essa é a verdade. Não deixe se... Não... Não te deixes, desculpe. Não te deixes vencer pelo mal, Mas vence o mal com o bem. Não foque nas suas desvantagens intelectuais, Suas desvantagens morais. Foque no que você pode... O que você já faz de bom. Porque você... Como é que você... Tem uma imagem tão fantástica de uma lenda. Todo mundo dá um nome diferente para essa lenda, em termos de origem. Mas tem lá a famosa lenda do chefe indígena falando com o seu netinho. Ele falou assim, você tem aqui dois lobos. Qual que vai sobreviver? O que você alimentar. Isso é de uma sabedoria tão profunda. E é isso o que Paulo está buscando trazer para nós. Se você... Foca nas suas desvantagens... Nos seus problemas... Nas suas dificuldades... Elas tomam tamanho. Então foque em algo diferente. Em algo que você já tem de positivo. Você fala, Lívia, mas o problema ainda está lá. Vai estar lá e você continua a focar no melhor. Porque aquele problema vai... Tomando... Menos força. O que você dá atenção cresce. Então isso é de uma sabedoria? Gente, todos nós temos algumas coisas que poderíamos melhorar. Alguns não sabem contar direito. Você fala, que exemplo ridículo, Lívia. Pois é. Algumas pessoas não sabem contar. É tudo na calculadora ou tudo no dedo. Vai para o YouTube. Vai para o YouTube e começa a aprender... A aprender a contar do jeito que os americanos ensinam, os chineses ensinam. Porque no Brasil é uma... Sinceramente, desculpe. Quando eu começo... Eu sou disléxica. Quer dizer, descobri aqui. Mas nunca errei um saldo bancário. Ok? Mas eu sou disléxica com algumas letras. E eu troco o 7 pelo 4, o 4 pelo 7, o D pelo Q. O D. Enfim, o Q pelo G. Enfim, o D pelo B. E eu tinha problema de contar. E, alguns anos atrás, eu falei, quer saber? Eu vou descobrir por que eu tenho alguns problemas. Será que é um problema de defasagem intelectual? Quando eu fui ver as técnicas que eles ensinam as crianças a contar, a subtrair, a multiplicar, eu falei, não é possível. Eu acho que o meu espírito, quando era criança, deve ter ficado tão revoltado com as técnicas absurdamente antiquadas que não é à toa que eu ainda ficava contando um dedo. Então, hoje, gente, eu aprendi no YouTube como a gente adiciona e subtrai e a tabuada, que eu sempre trocava. Você fala que é absurdo o livro, você comece a pensar isso em público. Eu falei, eu não vou desencarnar disléxica. Não, eu não vou. Eu vou aprender a contar e falar o alfabeto do A ao Z. Eu sei que vocês estão pensando, coitadinha, mas tudo bem. E eu vou focar no melhor. Eu vou aprender, eu vou melhorar. Vocês vão sair daqui só lembrando disso, o pior é isso. Nós reencarnamos, sim, num workshop de transformação. Nós não somos espíritos redimidos. Nós somos espíritos regenerados. Aqui nós podemos dizer isso. E nós estamos nesse processo de autotransformação, de autodisciplina, de melhora pessoal e para nos direcionar à prática propriamente. É a reencarnação inteira. Da tabuada ao que sai da sua boca e o que sai da tua alma. As vibrações de inconformação frente aos problemas que você e eu vivemos. Os absurdos que as pessoas que amamos às vezes são capazes de fazer. E você se vê naquela posição, perdoa ou não perdoa dessa vez. Mais uma vez. Vontade. Para perdoar, para aprender tabuada, todo mundo precisa de muita vontade. E o homem poderia ser, poderia ser, ou melhor, o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços. É uma resposta famosa dos espíritos para nós. Muitos de vocês a conhecem. E a resposta é qual? A resposta é, is to blow your mind. Nós conseguiríamos vencer as nossas más tendências com muito pouco esforço. Só falta vontade. Pergunta para a pessoa ao seu lado. A um, como é que anda a sua vontade? Todo mundo, ninguém quer falar da vontade. Pergunte para a pessoa, como estímulo? Como anda a sua vontade? Eu não vou continuar a palestra se você não perguntar para a pessoa ao seu lado. Então, aí nós vamos começar. Gente, quando uma palestra é muito filosófica, eu tenho que fazer vocês rirem. Quando a palestra é assim, uf, eu preciso contar a história da tabuada, preciso distrair vocês. Porque agora vai ficar muito gostoso. Não que antes não fosse, mas a palestra começa a mexer muito com a alma, nos colocando em xeque. Eu sinto a vibração da sala fazer isso. Pessoa entrando em xeque consigo próprio. E a ideia não é recriminar. Não é nos recriminarmos. A ideia é o quê? Focarmos no nosso melhor, sempre. E agora nós vamos ver como nós podemos fazer isso. Todos os nossos hábitos, toda essa volta para falar do hábito e da vontade. Para lembrar que os hábitos são formados em nosso cérebro. Nosso cérebro, na realidade, nosso cérebro material. Porque o hábito é um tipo de memória. E nós vamos ver de que forma. Na realidade, o seu e o meu cérebro parece um, mas na realidade são três. Nós temos três cérebros na realidade. Um que chamam até, com relação até a nossa evolução como ser humano, é chamado do cérebro reptiliano. Ele fica bem aqui na base da nossa nuca, é o nosso cerebelo. Aqui na frente é o seu ser pensante. É a área da sua consciência. É a sua parte mais elevada, mais elevada no sentido de mais evoluída como ser humano no processo evolutivo biológico. E lá no meio do cérebro, nós temos um cérebro que é chamado do cérebro químico, do cérebro límbico. É o cérebro que é também chamado do cérebro emocional. Então, aqui, na base do cérebro, você tem o que é automático. O que é hábito. Até fisiológico, até neurológico, da organização. Ninguém pensa para comer. Deveria. O processo digestivo ocorre naturalmente. É um processo aprendido pelo corpo humano. É automático. É imediato. E as nossas reações bioquímicas, toda a nossa biologia, ela é automática. Está tudo programado nesse computador chamado cerebelo. Ao longo da evolução, nós fomos capazes de armazenar essa capacidade e termos hábitos que nos protegem por completo. Porque são eles que são responsáveis pela vida. É no seu cerebelo que nós vamos encontrar a respiração automática. Ninguém. Você não para para pensar para respirar, menos que você estiver meditando. Mas todo mundo respira automaticamente. É essencial para a vida. Os seus corações e o meu estão batendo automaticamente. Porque o seu cerebelo já aprendeu a fazer isso. O seu cérebro basal. Ali, na realidade, estão todos os processos inconscientes responsáveis pela vida. Então, nós temos esses três cérebros com uma quantidade de células. Que, se você lembrar do seu tempo de escola, as células cerebrais são chamadas de neurônios. E nós temos muitas delas. Muitas células cerebrais. Nós temos mais de 100 bilhões de neurônios. Para você ter uma ideia, se você for colocar esses neurônios um em cima do outro, seria o equivalente sair de São Paulo e chegar a Paris. E isso é um número de neurônios que você tem dentro do seu cérebro. Isso é algo assim inacreditável, a princípio. E muita gente com tanto neurônio não consegue pensar direito. Mas, dentro do nosso cérebro, nós vamos ter essa parte mais evoluída, que é o nosso neocórtex. É assim que eu falo em português? Desculpe, devia ter visto isso devidamente. É o nosso córtex. Bom, o córtex é o tudo, mas o neocórtex... Desculpe. O frontal é uma coisa de espiritismo. Ok. Biologicamente, desculpe, uma falha. Não traduzi. Neocórtex, você tem aqui a sua parte pensante. No meio do seu cérebro, o cérebro límbico é o seu sentir, é o seu sentimento, é a sua emoção. É onde se constrói a emoção. E, desculpe, ao contrário, o pensar automático é na base, o sentir é no centro do seu cérebro e mais para frente. Nesse processo de evolução, nós vamos ver que nós conseguimos, na realidade, consubstanciar aquilo que realmente podemos ser. Nós não vamos entrar em detalhes, mas todos nós sabemos, creio eu, que o cérebro não é rígido. O cérebro é plástico, isso já foi constatado. Portanto, o nosso cérebro se modifica facilmente em função daquilo que nós focamos. Então, nós consideramos essa capacidade de modificação do nosso cérebro o termo oficial da neuroplasticidade do cérebro. Então, basicamente, eu vou trazer aqui umas noções essenciais. Os pensamentos e os comportamentos habituais, eles criam caminhos neurais. Então, imagina, sabe quando você está na praia e você vê aquela água passando? E a água passando, a água passando. Depois de três horas que você está na praia, você olha para aquela areia, não está super funda? Aquele sulco que a água faz na areia. Isso é o que acontece no seu cérebro e no meu. Quando nós continuamos a pensar na mesma coisa, ou melhor, quando você pensa em alguma coisa, você forma um caminho, um sulco cerebral. Você torna a pensar, aquilo vai se fortalecendo. Aquele sulco vai cada vez ficando cada vez mais profundo. Isso é produto do pensamento repetitivo que leva a hábitos. Certo? Como é que um hábito se forma? Em cima de pensamentos repetitivos. Então, esses pensamentos e esses comportamentos habituais, eles formam esses caminhos neurais específicos no circuito da afiação do cérebro, da mesma forma que a água imprime passagem quando passa para a areia. Então, o que quer dizer isso? Quando você e eu pensamos, uma célula nervosa, ou seja, um neurônio, se conecta com o outro. Você pensou, conectou. Você pensou, conectou. Você pensou, conectou. Cada vez que você conecta, você fortalece aquela afiação. Esse é o primeiro princípio que eu quero que vocês guardem hoje. Quando pensamos ou agimos da mesma maneira, de forma repetida, o caminho neural é fortalecido e aprofundado. E aí vem a informação interessante. As pessoas negativas, elas tendem a ter mais fiações negativas. Então, o que são fiações? Na realidade, são redes neuronais. Vamos supor que você quer aprender a andar de bicicleta. Então, o seu cérebro vai se formando, vai se organizando para determinar um específico comportamento. Então, você pensa na ideia de andar de bicicleta. Vou usar isso como exemplo. Você pensa em aprender um novo instrumento. Você pensa em aprender uma nova língua. Um neurônio já está procurando o outro. Aí você pensa de novo. Aí eles se ligam. Formou uma ligação, uma conexão. Você pensa e pensa e pensa. Aquilo vai ficando cada vez mais... Aquela fiação vai se tornando, na realidade, uma rede. Quantas milhares e milhares e milhares de redes neuronais nós temos em nosso cérebro em função da diversidade de pensamentos que nós temos. Mas existem algumas perigosas. Perigosas porque são prejudiciais. Existe uma tendência do ser humano de ser negativo. Faz parte da evolução biológica do ser humano. Porque, se o ser humano fosse realmente otimista, ele não teria sobrevivido como ser humano. Não é ou não é verdade? Porque é a história da evolução da civilização humana. Você está lá com o tigre, com o urso, com o dinossauro, não tinha gente. Enfim, com os monstros lá fora, com os animais extremamente perigosos. Você sai da sua caverna super feliz. Bom dia, bom dia, que dia lindo. É ursinho, tigre, leão. Você vai virar comida de passarinho. Ou comida de tigre. Então, você foi negativo por uma necessidade evolutiva. Então, isso é realmente natural. Acontece que a negatividade pode trabalhar contra nós. Então, fica aí a confirmação desse conceito inicial. Você fala, Lívia, conceito inicial são 8 e 15. Pois é, conceito inicial. Faltam 15 minutos, a gente termina. Vocês vão ver. Muito bem. Então, as células nervosas que disparam juntas, elas se conectam juntas. Por que disparam? Porque toda vez que você pensa, é uma descarga elétrica. Toda vez que você pensa, é outra descarga elétrica. Outra descarga elétrica. E é assim que você, entre descargas e descargas, essas fiações vão se fortalecendo. Então, se nós formos definir a mente do ponto de vista materialista, é, na realidade, uma definição que faz bastante sentido. Do ponto de vista da neurociência, a gente pode dizer que a mente é o cérebro em ação. A mente é o cérebro trabalhando. A mente é o que o cérebro faz. Esse é o ponto de vista materialista. O ponto de vista espiritualista vai dizer o quê? Que o seu cérebro, que a sua mente, não é produto do seu cérebro, como a ciência materialista diz. A ciência espiritualista vai dizer que a sua mente é produto da sua consciência. E a ciência espírita vai dizer que a mente é resultado, é a expressão do seu espírito. Então, o seu cérebro é apenas um aparelho de... É uma tela de computador, é uma tela de televisão, refletindo a imagem que não se encontra ali dentro. E a fonte daquela imagem, a fonte da essência do que você pensa, do que você é, está não na sua mente física, que eles acreditam, mas na essência do que você é, que é o seu espírito. No entanto, existe uma definição correta, apesar de tudo. Porque da forma que você pensa, você vai determinar a mente expressa através do cérebro que você possui. Se você reencarnar com um cérebro atrofiado ou defeituoso, você pode ser o espírito mais sábio, mas a tela do seu computador, o seu cérebro, a expressão do seu espírito, está defeituosa. Portanto, a mente não é expressa da forma devida. Toda vez que nós pensamos, nós repetimos, nós estimulamos a nossa mente como um produto de fiações. E essa definição está correta. Essa definição neurocientífica de que a nossa mente é a expressão viva das conexões neuronais que nós fazemos está correta. E é por isso que você deve evitar coisas que aparentemente são tolas e pequenas, tipo dizer, como eu sou burro, quando você faz alguma coisa, como eu sou burro, que estupidez, eu sempre faço isso. Toda vez que você coloca, se você faz esse tipo de afirmação, o que faz o seu cérebro? Você manda uma informação para o seu cérebro. O cérebro tem um software lá dentro. O cérebro é o, vamos dizer, o hardware. A mente é o software. Você entrou com a informação, eu sou estúpido, o que ele vai fazer? Ele vai se organizar e arranjar um jeito de provar para você mesmo que você é estúpido. É por isso que a filosofia intuitiva do passado diz, não foque no negativo. Porque isso tem consequências até fisiológicas. Quando Paulo diz, combata o mal com o bem, é não foque no negativo. Então nós vamos aproveitar essa informação para viver melhor nesse aspecto. não reforçar a negatividade. E aí nós vamos entrar num outro campo de estudos que tem a ver com o poder das vibrações e daquilo que nós podemos ou não atrair em termos de companhias espirituais, companhias espirituais, companhias espirituais, e também pontos ainda não estudados, como é que o universo vem ao nosso encontro? Através dessa repetição e dessa materialização mental de ideias, de emoções e de pensamentos. Muito bem, nós sabemos então que essa ligação neuronal que se forma é através desse encontro do neurônio que é chamado de sinapse. Então nós vamos ver aqui a formação de uma sinapse. E vamos ver como é que isso acontece na vida real do cérebro. Vocês viram? Isso aqui é uma parte do neurônio, né? Dente, 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 então os dois se uniram, se formou uma conexão ali. Isso é um pensamento. Só que você não pensa uma vez, você não pensa duas, você pensa muitas vezes, e é por isso que nós temos essas conexões se formando aos milhares. Então de uma conexão, de um circuito nervoso, você forma toda uma rede. Então os neurônios, isso aí é um princípio realmente da neurociência. O que é os neurônios dispararem juntos? É você estar pensando a mesma coisa. Quando eles disparam, quando o neurônio dispara é a expressão do seu pensamento. Quando isso acontece, eles se fiam. E se fiam, e se fiam, e se fiam, e se conectam. E aqueles circuitos acabam formando uma rede. Então cada pensamento novo é realmente um circuito novo. O cérebro tem esse poder. Toda vez que você pensa algo diferente, é uma nova afiação, certo? Sim ou não? Sim. Então na realidade, toda vez que você pensa algo, vamos dizer, a seu favor, é um update que você está dando positivo para o seu cérebro. Se você pensa algo negativo, é um update negativo que você está dando para o seu cérebro. O que é o update que eu estou me referindo? É uma confirmação, é uma repetição do mesmo posicionamento mental. O cérebro adora aprender coisas novas. Toda vez que o cérebro aprende algo novo, ele forma novas conexões. Ele se reanima, ele se agita, ele se transforma. E é por isso que não importa a idade que você realmente tenha no corpo físico. O aprendizado é a forma de manter o seu cérebro vivo. Então se você vê o seu esposo fazendo palavras cruzadas, nunca critique. Ele está ativando o cérebro, está tornando o cérebro mais vivo. Se você não gosta de ler e começa a ler, você começa a agitar uma parte do seu cérebro. Mas se você só lê a mesma coisa, o cérebro também fica como que meio enferrujado. Por isso que é importante nós abrirmos o leque dos nossos interesses. Em termos de cérebro, não vale dizer, como a gente diz em inglês, né? You don't teach new tricks to old dogs. Isso não é válido em termos da fisiologia humana. O cérebro pode sim aprender coisas novas, não importa a idade. E é essa a forma da saúde fisiológica cerebral. E agora uma parte, realmente, em termos de biologia, muito interessante, trazida pelo doutor Joe Dispenza, numa das falas dele no TED Talks. Nós vamos ver ao vivo um pensamento. E vai aparecer aqui nessa parte aqui. Vou tentar voltar um pouquinho. A gente vai ver um flash nessa parte aqui. Vocês acabaram de ver ao vivo um pensamento. Não é, Bárbara? É isso que está acontecendo na sua e na minha mente nesse momento. De pensamento em pensamento, nós formamos milhares de redes neuronais. Mas eu acho que a gente pode desligar aqui, porque eu tenho muitas imagens importantes. Então, nós vamos ver aqui, não apenas um pensamento agora, mas nós vamos ver flashes de luz. Isso é fisiológico, é real. Agora, nós vamos não ver um pensamento, mas nós vamos ver uma rede de pensamentos. Aqui, é por lá. Vocês veem um buscando o outro. Olha esses dois aqui no meio, se unindo. É muito interessante. Infelizmente, não podemos repetir. Eu fui muito otimista com essa palestra em termos de tempo, mas tudo bem. Repetindo, então, só para vocês ficarem com vontade. Bem legal, não é? Muito bem. Você vem para o centro espírita, começa a aprender tantas coisas novas. Como é que a gente vai colocar tudo isso em prática? Você começa a se estimular, você começa a ouvir falar de pessoas num outro nível, num outro degrau evolutivo. Pessoas felizes, em função da sua evolução moral. E você começa a se animar, você começa a aprender novos conceitos. E aí você decide. Você decide porque você decide que você vai colocar todos aqueles conceitos em prática. Só que você dá de encontro com um processo, na realidade, bioquímico, muito importante. E você, tendo consciência dele, você pode ajudar a si próprio. Porque quando você compreende um conceito, você aprende aquele conceito. No que isso acontece, você forma uma conexão neuronal. Esse é o processo da transformação moral. Essa é a bioquímica da transformação moral. Você aprende um conceito espiritual novo, em nosso caso. Um conceito para te fazer melhor. Você aprende, você compreende, você aprende o que aconteceu. Você pensou, formou uma conexão mental, neuronal. Aí você busca aplicar aquele novo conceito. Mas para você aplicar algo, você precisa lembrar daquele algo. Certo ou não? Quando você aplica o conceito, o seu cérebro muda. O seu cérebro fica diferenciado. Você lembrando, você fortalece aquela conexão. Então, formou a conexão, fortaleceu a conexão. E agora nós temos o quê? Quando você aprende, quando você lembra e busca aplicar, você se transforma. Fisiologicamente. Você aprendeu um conceito, você compreendeu. Você aprendeu, formou uma conexão? Você quis praticar, formou outra. Certo ou não? O seu cérebro está se modificando? Sim ou não? Sim. Nesse processo de modificação, você tem uma experiência diferente. Vamos supor que você queira ser mais compassivo. Vamos supor que você queira perdoar alguém. Você aprendeu o conceito, você quer viver o conceito. Você pensou nele, formou conexões. Quando você consegue atuar com aquele objetivo, você tem uma experiência nova. Vamos usar o exemplo do perdão. Você tem uma sensação de libertação. É uma experiência emocional. É ou não é verdade? Se você mexeu na emoção, você mexeu num cérebro que não é mais o cérebro automático. Que cérebro que nós estamos falando? Naquele cérebro que está no meio, que é o segundo cérebro, que está no meio do seu cérebro. É o cérebro límbico. É o cérebro emocional. Quando você tem a experiência do perdão, o seu cérebro produz uma substância química que é expressa para você e para mim em forma de emoção. Nisso, você tem uma reação fisiológica àquele princípio mental. E quando você repete aquela experiência, repete aquela experiência, repete aquela experiência, vai chegar um momento que o perdão vai ser algo natural. Porque o seu cérebro já lhe auxiliou a se transformar espiritualmente através das transformações da sua própria mente física. Esse é o processo bioquímico da transformação moral. Você aprende, você compreende, você aprende, você forma uma sinapse. Você pratica. Para você praticar, você precisa lembrar. No que você lembra, você fortalece aquela conexão. E você pratica, e você pratica, e forma milhares de redes neuronais buscando praticar o perdão. E nessa prática, nessa prática, você tem inúmeras experiências de imenso bem-estar, que no fundo, vai te fazer tanto bem que você automaticamente vai buscá-las. Então, algo que parece extremamente difícil, como perdoar, você já teve a experiência fisiológica do perdão. e o seu próprio cérebro lhe auxilia no processo da autoiluminação. Esse é basicamente um resumo do que nós acabamos de dizer. E aí vem o teste. Vocês aguentam mais cinco minutos? Eu vou pedir para os fascistas esperarem, ok? Porque realmente é tão importante. Vem o teste de tudo o que você aprendeu. E aí, como é que vai ser? Vamos pegar um exemplo. Você recebe um texto, você recebe uma ligação de que esse fim de semana você vai ter que encontrar a família do seu esposo, da sua esposa, uma família difícil e complicada. Eu não sei se se assemelha a algo parecido, mas a minha tem momentos que me lembra um pouco disso aqui. E você fala, meu Deus, eu aprendi tudo isso no centro espírita. Eu estou amando tudo isso que eu estou aprendendo. Como é que eu vou fazer? Nisso você já vai pensando com antecedência. Como é que vai ser esse brandito almoço? Como é que vai ser esse jantar? Meu Deus, como é que vai ser? Aí você fala, não, eu aprendi isso. Eu aprendi a ser mais compassivo. Então você começa a se imaginar de forma mais compassiva. Você já vai se preparando antes do encontro para ser compassivo. E o seu cérebro vai lhe auxiliar. nós vamos ver a força da vontade lhe auxiliando. A vontade que nós vimos lá no começo do nosso encontro hoje. Fisiologicamente, a vontade na realidade é, literalmente, a nível bioquímico, a cola da transformação. Nós vamos ver como é que isso acontece. E os mentores já responderam como é que nós podemos vencer as nossas tendências. Nós vimos no começo, é sempre através da vontade e com muito pouco esforço, se assim quisermos analisar. Aqui acontece uma coisa impressionante. Quando você decide fazer algo, quando você decide fazer algo, aquela ligação neuronal, ela começa, ela não começa a ser alimentada mais. você não quer mais fazer aquilo. Então, aquela conexão que você não suporta essa família, esse almoço bendito que você vai ter de ter esse fim de semana, você fala, não, eu aprendi a ser mais compassivo. É o estágio evolutivo que eles estão. Então, você começa, então, então, eu acho que eu posso agir diferente. E o seu cérebro começa, ah, pode agir diferente? Ok. Então, começa a querer agir diferente. O processo, a nível bioquímico, na realidade é que quando você não pensa mais naquilo, quando você quer ser diferente, aquela ligação neuronal se descola. é todo um processo de produtos, de fatores, de determinantes, de neurotransmissores, que eles literalmente chamam para você alimentar um neurônio aqui, tem de ter uma série de substâncias que fortificam e que é produzida pelo seu próprio cérebro. você não querendo mais você não querendo mais ser daquela forma e querer descolar, o que que faz? Você vai formar uma outra conexão de ser mais compassivo, certo? Então, para formar essa outra conexão, eles precisam da cola para formar. E aí, o que que vai acontecer? Eu vou passar isso aqui um pouquinho depois. É isso que eu quero mostrar para vocês. O que que vai acontecer aqui? Eu posso passar mais para o meio? Aqui é você não suportando aquela família. Totalmente linkado. Mas aqui já é você pensando nossa, posso ser diferente? Não quero mais não suportar aquela família. Eu posso compreender. O processo vai sendo liberado. Os neurônios começam a se desconectar e outros começam a se formar, que são os neurônios responsáveis pela compaixão, pela compreensão. Então, os da incompreensão, da irritação começam a se descolar e os outros da compreensão, da compaixão começam a se fortalecer no seu cérebro. Tudo isso acontece por determinação da sede do seu ser, que é essa zona frontal do neocortex. Ele determina o caminho neuronal, a sua vivência fisiológica, a sua vivência cerebral, que vai determinar o seu processo autoiluminativo. E quando nós falamos em conexão com o conhecimento espírita, nós também estaremos falando em desconexões espirituais. Certo? Existem criaturas unidas a nós pelos nossos processos mentais. E eles também começam a se descolar de nós, porque eles já não encontram aquela cola, aquela forma de pensar. Não há mais afinidade. E, finalmente, essa é a última expressão magnífica desse conhecimento. Nós vamos ouvir e ver ao vivo como essa cola se descola, como esse processo neuronal de formação de novos pensamentos, novas maneiras de ser e de sentir literalmente, fisiologicamente, bioquimicamente, acontecem no seu cérebro. do que? A unique shuffle que kind de que se se encerca entre diferentes circunidades de o cérebro. Você está tentando fira essa nova que chamada de compasão. Mas, lembre, você vira e a outra circunidade base na 10 anos. Então, as você começa a fira a nova thought, todos os outros que você quer a que quer Eu não vou fazer isso amanhã, isso não é uma boa hora de fazer isso. Mas se você persistir com uma certa amplitude, e você colocar sua atenção behind essa thought, Sooner ou laterer, essa thought vai ser a forte e a loudest voz em sua cabeça. Agora, a momento que isso se torna a loudest voz em sua cabeça, o cérebro tem que seal esse circuito mais permanente. Então, quando a potência de acción é firing até o neurônio de pre-synaptic clef a post-synaptic clef, há um clube que seals o circuito chamado neural growth factor, e entrava em a outra direção. Mas há apenas uma certa quantidade de neural growth factor que se torna. Então, isso começa a steal o clube da neighboring circuits, e quando isso acontece, você vai a memória da sua mãe de sua mãe de seus filhos 10 anos atrás, você vai a ideia de que você hates ela, você vai a impatiência, você vai a intolerância, e o único sinal que está viajando para aquele neurônio é chamado de compaixão. Não é bárbaro, gente? Isso basicamente é o seu cérebro, o seu cérebro formando novas conexões, mas parece que, em tempo real, unhooking, juntando e desligando. Isso pode acontecer em momentos. Isso ao vivo. Primeiro a gente vê um desenho, depois a gente vê o ao vivo. Então, quando você vai para aquele jantar, você vai com outra disposição. E tem o seu cérebro lhe auxiliando a ser diferente. Só que tem uma coisa para nós terminarmos. Não basta fazer uma vez só. Não basta perdoar uma vez só. E é daí que a gente compreende a lição de Jesus, quando diz para você e para mim, você perdoe setenta vezes sete. Porque é necessário que você faça e refaça. Faça e refaça. Faça e refaça para que aquela ligação que se formou se solidifique. E vai chegar uma hora que o perdão, a compreensão, vai ser uma coisa natural para você e para mim. Mas vai ter o seu cérebro, literalmente, lhe auxiliando a ser uma pessoa melhor. Muito obrigada pela compreensão de nós termos ido além do tempo. Poderíamos ter feito diferente, mas aconteceu assim. Muita paz a todos e uma excelente semana. Muita paz a todos.